Graça e paz a todos, mensagem por Robert Murray Machine As Dez Virgens, parte 4 A bem-aventurança das virgens prudentes e a desgraça das virgens loucas Mateus capítulo 25, versículos 10 a 13 E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de ver. Quem está preparado? Nem todos estão prontos. Esta parábola mostra que nem todos que professam ser de Cristo estão prontos. As virgens tolas pareciam estar prontas. Elas tinham vestes, suas próprias lâmpadas, o pavio e a chama. Mesmo assim não estavam prontas. Muitos de vocês vêm à casa de Deus, sentam-se perante as coisas sagradas e professam cuidar de suas almas. Mesmo assim, vocês não estão prontos. Nem todos que estão ansiosos estão prontos. As loucas estavam aflitas, seus corações vibravam. Elas foram comprar azeite, seus gritos eram altos e amargos, talvez tenham derramado lágrimas amargas. Mesmo assim, não estavam preparadas. Muitos de vocês estão aflitos indo comprar azeite. Vocês ficam com o rosto molhado quando procuram o Senhor. Mesmo assim não estão prontos. Se fossem morrer esta noite, não seriam encontrados prontos. Quem então está pronto? Primeiro aqueles que têm vestes de núpcias. Isto vemos em Apocalipse 19, 7 e 8. Regozigêmonos e alegremonos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E também em Salmos 45, 9 e 13, à tua direita, estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofir. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. E em Mateus 22, 11, vemos que isso foi a primeira coisa que atingiu o coração do rei, que o homem não tinha vestes nupciais. Esta veste nupcial é a justiça de Deus, as vestes de Cristo sobre a alma, a justiça imputada. Este é o primeiro requisito para se encontrar com um noivo celestial. Foi mostrado a você sua própria e terrível repugnância, que são todos como coisas sujas, todos viz e imundos? Descobriram gloriosamente o caminho da justiça que Jesus fez por nós? Você está deitado sobre o sangue e com a veste branca do Senhor Jesus? Então você está pronto. Não se engane. Não é seu conhecimento dessa justiça imputada. Muitas pessoas ouvem e sabem muito sobre esta veste de justiça, mas nunca a vestem e não são nem um pouco melhores. O conhecimento irá condená-los e afundá-los ainda mais. Não é o desejo de ter essa justiça. O preguiçoso deseja, mas nada tem. Muitos desejam Cristo preguiçosamente. Nunca são satisfeitos e não fazem nada quanto a isso, como mendigos desejando se tornarem ricos. Não é ter a veste colocada sobre nós uma vez e depois outra veste qualquer. Este linho fino deve estar sobre nós para sempre. Cristo não é nossa justiça por um momento e depois nós mesmos com nossa própria santidade, mas é Cristo até o fim. Nossa veste nupcial no céu deve ser o sangue de Cristo, veste limpa. Devemos tê-la concedida todo dia, todo momento. Feliz é a alma que diariamente vê sua própria perversidade, mas também diariamente recebe aquela veste nupcial para cobrir sua nudez. Segundo aqueles que têm um novo coração. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Amós 13.3 É impossível que duas almas sejam felizes juntas se amam coisas opostas. É como dois bois no jugo puxando para caminhos diferentes. Por isso há profunda sabedoria no mandamento que proíbe os filhos de Deus se casarem com o mundo. Que comunhão tem a luz com as trevas, segundo os Coríntios 6.14. Da mesma maneira, a noiva de Cristo deve ter uma somente com Ele, se quiser entrar com Ele para o casamento. Suponha que alguém de vocês, que tem um coração não regenerado, seja admitido com Cristo para o casamento. Seu coração é inimigo de Deus. Você odeia o povo de Deus. O dia do Senhor é tedioso. Você serve a várias concupiscências e prazeres. O Cordeiro que está no trono guiaria você e Deus enxugaria as lágrimas de seus olhos. Mas você odeia Deus e o Cordeiro. Como você poderia ser feliz ali? Ninguém além dos filhos de Deus ou companheiros, cantores de salmos, hipócritas, como vocês costumam chamá-los, vocês poderiam ser felizes com eles? Um eterno dia do Senhor. Meu melhor conceito de céu é um eterno dia do Senhor com Cristo. Você poderia ser feliz? Você desfrutaria isso? Ah, meus amigos, não entrará ninguém que pratica ou ama mentira. Se você ainda não nasceu de novo, você não está pronto. Terceiro, aqueles que têm suas lâmpadas acesas. Enquanto as virgens prudentes dormiam, elas não estavam preparadas. Verdade, elas tinham vestes nupiciais e azeite em suas vasilhas, embora suas lâmpadas estivessem se apagando, seus olhos estavam fechados. Mas quando ouviram o clamor, acordaram e abasteceram suas lâmpadas. Ficaram prontas para se encontrarem e entrarem com o noivo. Nem todos os filhos de Deus estão prontos. Algum apóstata que acumulou culpa à alma e não foi lavado, que está deitado sobre a culpa e que não tem pressa de ir à fonte, que dá às costas a casa de Deus e sua face aos ídolos, está pronto. Um idólatra que uma vez amou a Cristo e agora coloca ídolos em seu lugar, enredado com afeições ilícitas, está pronto. Está pronta a alma que deixou o primeiro amor e se esfriou nas coisas divinas? Estava Salomão pronto, quando seu coração foi atrás de várias esposas? Ou Pedro, quando negou a Cristo? Ah, aprendam, queridos amigos, a despertar a graça que está em vocês. Desperte a sua fé em Jesus, seu amor por Ele e pelos santos. Se quiser estar pronto, vigie, viva entre as coisas divinas, mantenha o olho aberto para a glória vindoura. Vejamos a recompensa daqueles que estão preparados. Primeiro será de Cristo. Cristo os levará com ele diante do Pai e dirá, Veja, eu e os filhos que destes a mim. São eles por quem morri, orei e reinei. No presente, Cristo não possui seu povo publicamente nem os diferencia dos hipócritas. O mundo não os conhece. O sol nasce para os justos e injustos. Homens mundanos acham que somos como eles. Os santos não nos conhecem. Frequentemente suspeitam de nós. Frequentemente os filhos de Deus suspeitam uns dos outros injustamente. Eles não têm esta ou aquela experiência, esta ou aquela marca de filhos de Deus. Frequentemente não conhecemos a nós mesmos. Quando a guerra contra a corrupção é intensa dentro de nós, quando caímos em pecado, quando a graça é pequena na alma, posso julgar a mim mesmo, filho de Deus? Mas então, Cristo nos possuirá e isso por afim a toda dúvida para todos sempre. Os escarnecedores saberão que Cristo nos ama, desejarão que estivessem entre nós. Os santos saberão que somos de Cristo tanto quanto eles. Não suspeitarão mais uns dos outros. Não teremos mais dúvidas sobre nós mesmos. Não haverá mais apatia, inconsistência, corrupção, trevas e pecado. Cristo confessará nosso nome ao Pai. Ele dirá, vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Os santos estarão com Cristo. As que estavam preparadas entraram com Ele para as bodas. A maior alegria do crente nesse mundo é desfrutar a presença de Cristo. Não visto, nem sentido, não ouvido, mas ainda assim real. A presença real do Salvador nunca visto. Isto faz a oração em secreto doce. As pregações doces. Os sacramentos doces. Frequentemente Jesus esconde sua face e entramos em dificuldades. Procuramos aquele a quem nossa alma ama, mas ele se foi. Nós nos levantamos e procuramos, mas não o encontramos. Suponha um marido e esposa separados por muitos mares. É doce ter cartas e símbolos de amor e ver algum amigo que faz bem, mas isso não compensará a falta um do outro. Da mesma maneira, nós lamentamos a ausência do Senhor. Mas quando Ele vier, estaremos com Ele. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmo 16, verso 11. Onde está o lado perfurado? Queremos ver a sua face. O Cordeiro é a luz. Estaremos com o Cordeiro no Monte Sião. Nunca mais estaremos afastados. Falemos sobre o destino dos hipócritas. O texto diz, Fechou-se a porta. A porta de Cristo permanece escancarada por um longo tempo, mas finalmente se fechará. Quando Cristo vier, a porta será fechada. Agora a porta está aberta e fomos enviados para convidar você a entrar. Em breve esta porta será fechada e você não mais poderá entrar. Assim foi no dilúvio. A porta da arca permaneceu aberta por cento e vinte anos. Noé saiu e pregou por todo lugar convidando os homens a entrarem. O Espírito contendeu com o homem, mas eles apenas zombaram. Até que o dia veio. Noé entrou e Deus o fechou ali. A porta foi fechada. O dilúvio veio e carregou todos os homens. Assim será com muitos aqui. A porta está escancarada agora. Jesus diz, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. João 10 e 9 Cristo não diz, Eu fui ou serei, mas Eu sou a porta. Hoje qualquer homem pode entrar. Mas em breve Cristo virá como um ladrão, como uma armadilha, como as dores de parto em uma mulher com uma criança, e você não escapará. Entre pelo caminho estreito. Naquele dia eles dirão, Senhor, Senhor, abre-nos. Agora os hipócritas não oram ou não levam a sério. Eles têm uma oração fria, formal e estúpida. Mas naquele dia eles chorarão de verdade. Hoje muitos de vocês ficariam envergonhados de serem vistos tratando a alma com seriedade, chorando ou orando ou indo ao ministro. Naquele dia você perderá toda a vergonha, irá chorar e gemer, e correr à porta de Cristo em agonia de espírito. Hoje muitos de vocês são procurados por Cristo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10 Ele é o pastor à procura da ovelha perdida. Ele bate à porta. A voz, ó homens, eu clamo. Convertei-vos, convertei-vos. Pecador, pecador, abra para mim. Naquele dia será o contrário. Você procurará pelo Salvador, mas não vai encontrá-lo. Você baterá em sua porta. Você levantará a voz e clamará Senhor, Senhor, abra para mim. Que cena esta igreja apresentará naquele dia? Aqueles que não vêm à casa de Deus, homens e mulheres de idade, com cabelos grisalhos, indiferentes e em pecado, jovens loucos pelos prazeres, filhos que viveram sem Cristo, estarão todos sérios naquele dia. Isso não repreende a vocês que não oram, ou oram de maneira fria e estúpida? Ah, vocês orarão naquele dia, quando for tarde demais. Por que não antecipar a ansiedade e começar a orar agora? Veja o desapontamento. Jesus diz, não vos conheço. Cristo possuirá o seu próprio povo. Eu os conheço. Ele possuirá os pobres e desprezados crentes. Embora o mundo não os tenha conhecido, Cristo os conhecerá. Naquele dia nenhum será deixado. Mas não será assim com as virgens loucas que não têm azeite em suas vasilhas. Cristo não os possuirá. Ah, será algo terrível ser negado por Cristo diante do Pai dos santos anjos. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de ver. Vejam se vocês têm a verdadeira graça em seus corações. Se Cristo é a sua justiça, se a sua alma está viva, vigiem, porque não sabem o dia em que o Senhor virá. Amém. Música Música Se inscreva no canal.